E aí, pessoal, estamos com um novo quadro chamado Webtoon Talk, que será capitaneado pela Doca. E aí, Doca, tudo bem? Oi! E nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre o que é o Webtoon, afinal. Então vamos lá, roda a vinheta! E aí, aqui é o Belan, estou com a Doca, ela já escreve para o Suco de Mangá há quanto tempo já, hein, Doca? Ixi! Seis anos? É, mais de seis, acho. Ah, é, uns seis, sete anos, acho. É, para quem não sabe, ela já faz alguns reviews, alguns conteúdos, já focado em BL, em Webtoon e em mangás em geral. E hoje a gente vai estar falando o que é a Webtoon, né? Afinal, ela é diferente do manuá, do mangá coreano, do quadrinho coreano. O que você acha sobre isso, Doca? Então, é, já vamos começar assim. É, é bem diferente. O Webtoon, ele é um, ele é o quadrinho sul-coreano, né? E ele tem um formato muito diferente do mangá. Então, para começo de conversa, ele é uma, como se fosse uma grande tirinha, só que a gente está acostumado com aquela tirinha horizontal, né? Que é tipo, os quadrinhos assim. E o Webtoon, na verdade, ele é uma tirinha vertical. Por quê? A ideia dele é justamente ser lido no celular. É para isso, basicamente, que o Webtoon serve. Então, ele é formado uma grande tirinha para essa ideia de você estar no celular e aí você ir passando com o dedo. Fora isso, ele é colorido, completamente colorido. Existem algumas exceções, mas, assim, majoritariamente são todos coloridos. E eles são lidos de maneira ocidental. Então, da esquerda para a direita. Diferente do mangá, que é preto e branco e é da direita para a esquerda. Ah, bacana. E alguns títulos aqui saíram no Brasil? Quais, assim, que são os grandes? A gente tem Tower of God, a gente tem Solo Leveling, a gente tem O Único Destino para os Vilões e a Morte. Eu acho que a tradução é essa, é um nome muito longo. A gente tem Naveleira, tem Hellbound, tem On and Off, tem The Convenience Store. Se eu não me engano é esse nome, The Convenience Store. E o que eu consigo me lembrar agora são esses. São esses, por enquanto, pelo menos. Ah, bacana. Bom, você falou que é majoritariamente, então, digitais. Mas e os manuá que são físicos? Eles são... Tem alguma conversão, tipo, do digital ele virou físico ou vice-versa? Então, manuá também é quadrinho coreano. Qual é a grande diferença? Qual é a diferença ali do webtoon para o manuá? O manuá, ele tem um formato diferente. Então, ele é aquele formato já como se fosse um livro. Ele tem um formato mais semelhante, por exemplo, ao que seria uma página de mangá. Então, mais... Não é longo, não é comprido, são diferentes páginas. Em geral, o webtoon, ele é adaptado para o manuá justamente para ser impresso. Então, quando um webtoon faz muito sucesso, eles imprimem essa versão, vendem os volumes, né? E aí, mais tarde, esses volumes, às vezes, são até levados para outros países. Mas, então, é essa adaptação. Qual é a diferença? Principal é o formato. Então, não é uma tirinha. Ele já começa nesse formato de páginas. E agora, existe também o manuá digital, que é uma coisa meio maluca. Mas, existe também. O webtoon, ele foi feito para ser lido no celular, certo? Mas, a gente não lê somente no celular. A gente lê em outras plataformas. Então, a mesma forma como seria um mangá digital, tem o manuá digital. Aí, ele tem essa diferença do webtoon, mas ambos são coreanos. Bacana. E, normalmente, é um artista? O artista faz o roteiro e faz a arte? Como que é? Olha, daí vai depender muito. Grande parte dos webtoons, eles já são adaptações. Eles são adaptações de novels. Que é algo muito, muito, muito forte lá na Coreia do Sul. Então, em geral, quando tem essas novels, eles têm o autor principal, que é o autor da novel. A gente vai ter um autor para adaptar a história para o quadril. E a gente tem um artista. Supostamente. Porque, às vezes, por exemplo, a gente vai ter uma única pessoa que vai fazer os dois. Que vai fazer essa adaptação e também vai ser o artista. Às vezes, a gente tem mais de uma pessoa responsável pelo roteiro. Às vezes, o mesmo autor da novel também vai ser o autor do roteiro. Mas, se fosse, assim, grande parte, a gente vai ter o autor da obra principal, uma pessoa que adapta para o webtoon e um artista. Ah, bacana. E os gêneros, assim, eles têm algum gênero que é mais forte do que o outro? Sei lá, tem o Battle Shonen ali das webtoons? E você cai. E você cai, velho. É muito forte. Tá uma febre já faz anos e não parece que vai parar de maneira nenhuma. E é muito legal ver como são adaptados, porque tem todo tipo de RZK possível. Mas tem uns que são muito comuns, que é o personagem, ele ser levado para dentro de um drama. Que são as novelas coreanas. Ou para dentro de uma novel. Então, a novel é esse personagem ser levado para uma novel. Ou então, para um jogo muito comum também. E a gente tem aí alguns gêneros mais comuns do que outros. Eu acho que um que está bem na moda, principalmente com o público feminino, são os históricos, Isekai, com o personagem principal como a vilã. Então, se não uma vilã, ou então você é o personagem secundário. Basicamente, é um gênero que surgiu, que eu percebi, né? Pelo menos faz uns 4, 5 anos, comecei a ser adaptado. Mas é que, anteriormente, o Isekai, tipo, o personagem, ele transmigrava como se fosse na heroína da novel. Ou na heroína do jogo. E agora não. Tipo, ela é transmigrada na vilã. Para ser diferenciado. Ou então, num personagem secundário. Um personagem que morre logo em cima. Ah, tem um muito famoso agora, que é você ser mãe do vilão. Então, eles chamam esse tipo de gênero de child care. Que é, basicamente, você cuidando de uma criança. Que é isso. Que é você vai para o corpo de uma pessoa. E você vai... Essa pessoa é, tipo, a mãe do herói. Ou a mãe do vilão. E aí tem toda essa questão do personagem infantil junto. Ah, bacana. E quanto à comunidade aqui no Brasil? O que você vê? Bom, para mim, o público feminino é muito maior. É isso mesmo? É. E não é. Assim, eu acho que as obras atuais que vieram para o Brasil. Tem um público mais feminino. A gente tem outras obras que não. O Solid Leveling não é tão feminino. Mas a maior parte das obras que vieram para cá. A gente tem muito forte os BLs e os romances. Então, não é, obviamente, uma regra. Mas é voltado para um público mais feminino. Lá fora, não tem isso. Então, lá fora, é que nem mangá. Tem a parte masculina, tem a parte feminina. Tem a parte que lê um pouco de cada. Não tem esse tipo de divisão. O Webtoon, ele é muito famoso. Muito famoso na Coreia. O Webtoon, a novel em si. Então, não tem muito essa diferenciação de gênero. Agora, para cá, as adaptações que vieram. Por enquanto, eu acho que elas estão tendendo mais para o feminino. Agora, é de comunidades que a gente vê. Então, eu procuro ver mais sobre os comentários que estão rolando. O Facebook que o pessoal está comentando. Eu percebo que os comentários das publicações em português, em geral, também são mais femininos. Existem homens que, obviamente, comentam. Mas, talvez, porque hoje o que esteja em mais ascensão sejam títulos mais românticos, mais históricos. Ou talvez seja mebulha. Pode ser, porque é o que eu gosto de ler. Então, talvez, não sei. O Google esteja ali filtrando para mim. Eu vi, a gente teve alguns comentários de novas obras que vão ser adaptadas para animes. Aí, eu vi bastante homens comentando. E eu até fiquei surpresa, porque eu nunca vejo eles presentes nos fóruns. E, uai, que bom, né? Que tem leitores brasileiros do outro gênero. Mas, está meio nessa, assim, né? Eu acho que, como agora as editoras começaram a trazer os webtoons para cá, com certeza, eles já viram que é um sucesso. São obras caras, obviamente, porque elas são 100% coloridas, né? Então, não é uma obra fácil de ser vendida tão assim. Porque não tem como comparar o preço de uma obra totalmente colorida com uma obra preta e branca. Elas, obviamente, vão ter um valor mais elevado que um mangá. Mas, dá para ver que está aumentando essa demanda, está aumentando os pedidos por outras obras. E eu lembro que há quatro, três anos atrás, em plena pandemia, quando eu comecei a ler o webtoon, eu pensei, nossa, nunca que a gente vai ter uma obra dessas no Brasil. Jamais. Eles não vão trazer isso aqui para o Brasil. Porque, para mim, no meu ponto de colecionadora, já há, assim, várias reclamações quanto aos valores. Então, eu pensei, meu, isso daqui seria muito caro. E é muito caro. A gente está falando de 80 reais no volume, né? Então, eu não achava. Eu não achava que teria sucesso no Brasil. Mas, eu estou errada. Eu estava errada. Ainda estou. E tem sucesso, sim. Tem bastante público. Então, falando em adaptações, vamos ter mais animes ainda, de webtoon, e plataformas de streaming, Hollywood, adaptando, né, obras sul-coreanas. Dessas, quais você recomenda ou assistiu e você curtiu, que foram boas adaptações? Bom, boas adaptações? Essa parte é meio difícil, porque eu vou ser bem sincera. Eu não assisti todas. Assisti algumas. Algumas eu desisti no meio do caminho. Eu sou uma pessoa mais de ler do que assistir. Mas, talvez, acho que a mais queridinha agora seja a Solo Leveling. Fez um grande sucesso o anime. Fez um grande, grande sucesso. Eu vi alguns episódios. Eu gostei do que vi. Achei muito bom. O webtoon de Solo Leveling está finalizado. Então, está sendo publicado no Brasil, né, e com o sucesso de Solo Leveling, a gente está vendo alguns outros. Então, o que eu falei que recentemente foi anunciado, que está fazendo bastante burburinho, que é Omniscient Point of View, se eu não me engano, esse é o nome. Eu nunca li ele. Eu só vi a respeito dele. Mas eu sei que ele tem uma pegada similar a Solo Leveling. Dizem que é superior. Não sei, não li, não vi nada. Mas foi esse que diz que o público masculino está bastante afim. A gente teve uma adaptação anime japonês do Raeliana, que é um webtoon. O nome é mais comprido que isso. A tradução dele seria como a Raeliana foi parar na casa do Duque. Não lembro como foi traduzido bem em inglês isso. Mas foi adaptado para o anime. O anime é legal. Não adaptou inteiro, mas é divertido, é bom. Aí a gente teve Tower of God, também sendo publicado no Brasil. E a gente tem a adaptação de dramas, que são as séries coreanas. Então, a gente vai ter Hellbound, também sendo publicado no Brasil. Não sei se finalizado. A gente tem Na Vileira, que é muito legal, que é bem diferentão, inclusive. É sobre dança. É sobre balé. É sobre um adolescente e um idoso que ambos dançam balé. É muito legal. Nunca li totalmente, mas eu já fui procurar a respeito. E a gente tem, então, essas adaptações que estão rolando, que estão vindo. E tem aquilo que eu já comentei antes, que os webtoons já são, em grande parte, adaptações. O próprio Solo Level é a adaptação de uma novel com o mesmo nome, também sendo publicado no Brasil. A novel eu li. Eu li os dois. Bem legal. Vale a pena a leitura dos dois, porque eles têm finais um tanto diferentes. E eu gostei das duas obras. É daquele jeito. É como você pegar um quadrinho ou um mangá e ele é adaptado para outra mídia. Sempre vão ter mudanças, né? Eu gosto de ver como tipos de obras diferentes uma da outra. Então, eu aprecio a novel pelo que ela é. Eu aprecio a bitum pelo que ele é. Eu aprecio o anime pelo que ele é. E cada um deles tem o seu jeitinho, né? Mas são essas adaptações que estão rolando. Ah, e tem, claro, The God of High School, que é o meu queridinho, assim. Que é o meu primeiro webtoon. Foi o primeiro webtoon que eu li. Eu nunca vou me esquecer dele. Eu gosto muito de The God of High School. Vi o anime inteiro. É um dos animes já feitos. Eu acho engraçado que toda vez que eu falo de The God of High School com as pessoas, quem nunca viu o webtoon, acho incrível. Quem viu o webtoon, fala... Eles adaptaram... O webtoon, ele é dividido em seasons, né? Que são temporadas. Eles adaptaram as duas seasons do The God of High School no anime em 12 episódios. A primeira season foi bem adaptada. Que foram, sei lá, os quatro primeiros episódios. Foram bem legais. Depois, um pouco, eles, obviamente, comprimiram. Não dá pra pegar 70 capítulos e colocar em sete episódios, né? E eu entendo pelo que eles fizeram. Até porque foi uma das primeiras adaptações que teve de webtoon, né? Não dá pra você também simplesmente apostar tudo, tá? Começando a fazer sucesso. Abriam portas. Mas é isso. The God of High School. Uma das adaptações já feitas. Sim. E pra galera que, além das obras lançadas no Brasil, pode ler aonde? Em plataforma? Então, webtoon, a gente tá pensando aqui a leitura em diferentes idiomas. Em português, hoje, a única plataforma que tem pra ler é o Comic Key. Como funcionam as plataformas, antes de tudo? As plataformas são, basicamente, aplicativos ou sites. Você se cadastra. E aí, vai ter lá os capítulos pra você ler como se fosse um quadrinho digital. Em geral, tem duas modalidades famosas. Que é a modalidade onde você espera um dia por capítulo. Então, cada capítulo é liberado gratuitamente pra você ler por dia. Nesse período de tempo. Ou tem a opção de pagar por isso. Então, em geral, eles tiveram os primeiros capítulos gratuitos. Você lê. Se você gostou, você compra cash. As moedinhas, as chavinhas, as tintas. E, a partir disso, você vai conseguir ler os próximos capítulos comprando eles. Eles normalmente são lançados. Eles não são lançados inteiros. São periódicos. São lançados semanalmente. É o normal. Depende da obra. Algumas têm um tempo maior. E aí, tem um tempo entre temporadas. Então, terminou essa temporada. Dá, tipo, uns seis meses de intervalo. Vai começar uma ou outra depois. Mas, a única que tem em português é a Comic Key. Por enquanto. Tem alguns títulos também. E aí, outras plataformas famosas que você pode ler em inglês. Que é o idioma que eu leio a maior parte. É a plataforma Webtoon. Que, não confundir, é tipo... É o nome da plataforma e o nome do quadril, né? Webtoon. Muito famosa. Tapas, muito famosa. Lezim, muito famoso. Tô tentando. Teptoon, também muito famoso. Todos esses. Eu acho que essas são as maiores plataformas. Pelo menos que eu conheço. Os grandes títulos eu tenho visto basicamente aí. E aí, talvez você encontre alguma dificuldade em ler no aplicativo. Alguns dos títulos mais 18. Que alguns dos sites não habilitam a opção de você ler conteúdos maduros pelo aplicativo. Apenas pelo site. Então, você vai ter que abrir no navegador, mesmo se você estiver no celular. Provavelmente pelo navegador. Bacana. Então, acho que ficou bem claro do que é o Webtoon. Como que funciona. Quero agradecer a sua presença aqui. E não se esqueça aí de curtir, compartilhar e se inscrever aí no canal. E até a próxima, galera. Valeu. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.